Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas deputados, público presente, telespectadores que nos assistem pela TV Assembleia, pelas redes sociais. Senhor presidente, tenho aqui uma indicação, um requerimento, indicando à mesa, observadas as formas regimentais desta casa, após ouvido o douto plenário, que seja encaminhado expediente deste poder ao governador do Estado de Mato Grosso do Sul, senhor Eduardo Riedel, ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, senhor Hélio Pelufo Filho, e ao diretor-presidente da GESUL, senhor Mauro Rondon Flores, solicitando em caráter de urgência que sejam realizados estudos para a recuperação da pavimentação da rodovia MS-450, rodovia ecológica, bem como que sejam realizados estudos de viabilidade técnico para contenção da encosta da região da Serra de Maracajú, que corta a rodovia MS-450, próximo ao distrito de Piraputanga, sentido distrito de Palmeiras, ambos no município de Aquidauana. Esse pleito, senhor presidente, foi encaminhado pela Câmara Municipal de Aquidauana, o vereador Sargento Cruz, que tem acompanhado várias situações nessa rodovia. As encostas dessa rodovia têm soltado sedimentos, muitas vezes atrapalhando até o trânsito, causando risco a quem transita por essa localidade. Além de ter vários trechos com problemas de deterioração do asfalto. E é uma rota turística, uma estrada importante para o nosso Estado, por isso estamos pedindo uma atenção especial do secretário Hélio Pelufo, para que possa, o mais rápido possível, cumprindo as orientações técnicas que possam ser sanada essa situação. Também, senhor presidente, quero aqui fazer um requerimento à mesa diretora, pedindo que se possa ter a reserva do plenarinho, deputado Nelito Câmara, para os dias 4 do 7 e 6 do 7. Esses dois eventos vão ser a posse de frentes parlamentares. A primeira, a posse da Frente Parlamentar da Avicultura, que tem prestado um serviço relevante para essa atividade no nosso Estado. E o segundo, para a posse dos membros da Frente Parlamentar de Recursos Hídricos, que também têm discutido um tema tão importante para o nosso Estado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Renato Câmara. Gostaria de poder acrescentar também meu nome na moção de pesar do Edson Shimabukuro. O Edson teve um papel muito importante no início da minha trajetória política. Quando ainda pensava em me candidatar a algum cargo público, ele sugeriu que nós fizéssemos, lá no município de Viema, um seminário de desenvolvimento local apontando os problemas da cidade. Isso ainda em 2002. E, diante desse seminário, onde o Edson participou, onde o Hamilton Rondon, o PT Linka, vários amigos do CREA participaram, foi o passo inicial da minha trajetória política. Depois desse seminário, eu comecei a discutir os problemas da cidade e saí candidato a prefeito com 4% e consegui a vitória até mesmo contra o prefeito que estava à reeleição. Então, essa gratidão ao Edson, uma pessoa sempre disponível, sempre pronta a ajudar, a participar, a contribuir com a sociedade. E eu gostaria também de subscrever essa moção de pesar. Obrigado, senhor presidente. Só respondendo a questão de ordem, vossa herência já consta como subscritora, a moção é feita em nome da casa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.